Minha tropinha do YouTube Se você caiu aqui do paraquedas Deixa o seu like, se inscreve no canal Viu que agora a M500 Vai cantar no pé da urea Bota a cara, toma, receba Tirou nem o final agora Da cara do meliante, bota a cara aí Bota a cara aí Não vai não, ele não vai não Bora agora, já tem você aqui Fio da serena, vamos botar aqui, tora Toma o aparelho Você quebrou a parede do cara Fio da serena, bota a cara Toma, mais quarenta e cinco, só tira quarenta e cinco Bota a cara aí, toma de novo Epa, filho da serena Agora eu tenho duzentos e quarenta e sete Que bom o aparelho dele, viu Fio da serena, agora tá na minha mão Viu, agora é, tá um X3 agora Nós vai quebrar todos os aparelhos Desses filho da serena Vamos pra cima deles agora, minha tropa dos meliante Controla, ó, já vi um Fio da serena, chegou um anúncio Já tira, vê aí 45, hein Toma, eita, agora é 33 Vala minha nossa senhora Toma Quebrei mais um aparelho do filho da serena Vou rirar um kitzinho, né Pra ficar um Oxe, agora lascou Só tem eu, viu Agora Três contra um Agora o pau vai cantar, viu Agora eu vou pegar aqui esse couvezinho Ó, já tem um filho da serena aqui, Betinho Eu tô vendo dois só Cadê o outro? Meu Deus do céu Tô vendo a cara do outro meliante Outra aqui, ó Receba Fio da serena é o melhor do Brasil Tome, filho da coxa Cadê? Eita, coxa, coxa Cadê? É, tá coxa Toma Vai, vai, vai Passou direto pra dentro do negócio Toma de novo na cara Toma, 45 Toma, 45 Toma Toma Ah, filho da perereca Nunca currou dentro Receba agora, viu É, já tem dois ainda pra mim eliminar Toma Eita, não vem não vai Balança, balança, balança pra cá, balança Isso, velho Ele não vem não que a safe tá aqui, né Deixa eu relar um que tá Porra, não tem que ir mais não Vala minha nossa senhora Agora o bicho vai pegar, viu Segurar aqui pra ver Ó, um aqui Toma Toma lá Eita Eita, pô Vem, vem, vem Bota a cara agora Filho da serena Que agora eu Agora eu vou atirar no seu maxilar Bota a cara, toma Epa Vem Receba, filho da serena Deixa o seu like